O campo tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto pra bola rolar. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. É curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. E aí na base do lançamento. Nicão, Marcinho. Toca a bola à frente. Faz a bola esticada. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Rodrigo Caio. Isla. Arrascaeta. Felipe Luiz. Foi boa a bola, hein? Terence. Abner. Tenta a jogada pela esquerda. Richard. Jogou a bola lá à frente. Tem até espaço pra cruzar. Bola foi boa. Toque de cabeça! Agora apertou e tocou a bola pra fora. Nicão. Foi boa a bola, hein? Chegou perigosamente! Pro gol! Gol do Atlético para o Anaense! E que chapada! Que tapa na bola! Que direção! Que confiança! Vai lá pro fundo do gol! 1 a 0. Bom, o interessante é que o jogo começa dando pra gente um cartão de visita interessante. Olha como vai ser o jogo, se for assim, nesse ritmo, nesse pique. Rodrigo Caio. Arrascaeta. Bateu pro gol! Boa defesa do goleiro! Arrascaeta. Felipe Luiz. Encarou a marcação. Nicão. Nicão. Abner. Outra bola lançada. O corte feito. Renato Kaiser. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Arrascaeta. Everton Ribeiro. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Bandeira marcou a posição de impedimento. O árbitro paralisa pra marcar. Será que é um pouquinho impedido? Um pouquinho a frente, o tronco a frente. Tiago Heleno. Richard. Usou a habilidade, tocou boa bola. Zé Ivaldo. Deixou o adversário pra trás. Marcinho. Manda pra frente. Arma correria. Everton Ribeiro. Renato Kaiser. Arrascaeta. Abner. Boa bola. Boa bola. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. E agora? O que ele deu? O juiz da penalidade máxima. E neste momento, ele será chamado. É o árbitro de vídeo. Ele se jogou sem chance de frear. E tomou o cartão amarelo. Diego Alves. Pega Diego. Diego. Arrascaeta. Arrascaeta. Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Everton Ribeiro. Arrascaeta. GOOOOOOo! GOOOOOOo! Amém. 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 Joga longa lá pro campo de ataque, agora foi uma na base da bola esticada. Chega bem de ladrão ali. Nicão. Foi boa a bola, hein? Toque foi bonito. Bateu pro gol! A chegada foi ótima. O passe... Vai terminar o primeiro tempo. Apita o fim do primeiro tempo. A avaliação do primeiro tempo, Caio, continua de bom jogo. Deu uma caída, tá tudo acompento pro comentarista. Acho que os últimos 5, 10 minutos caíam um pouquinho, mas eu gostei ainda do primeiro tempo. As duas equipes tentando se impor, criar chances de gol, um pra cada lado. Mas acho que o resultado de empate é justo pelo que as duas equipes fizeram nesses 45 minutos iniciais. Bola em jogo, pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Richard. Joga a bola no Nicão. Mais uma bola pra frente. Mas não tá fácil pra sair jogando, não. Boa bola. Felipe Luiz no apoio. Joga a bola no Nicão. Marcinho, curtinha. Bolão! Gol! Gol do Atlético para a Naense! Gol do Atlético para a Naense! Gol do Atlético para a Naense! Uma coisa que era tão comum, né? Os caras estão jogando a bola pra frente. É. Estão jogando a bola pra frente. Isso faz o jogo ficar legal. As equipes têm que jogar com a aberta, coragem, tentar vencer a partida. Ao invés de ficar tentando segurar resultado. O jogo tá bom mesmo. Bola indo muito mais pra frente do que pra trás. Felizmente pra você que tá ali. Bateu pro gol! Ele é habilidoso, ele é insinuante. De vez em quando, na hora de finalizar, ele não consegue pegar em cheio na bola. Busca no meio, faz o lançamento longo. Limpou, bateu! Diego Alves! Pega, Diego! Não passou tão bem assim. Abner. Toca a bola à frente. Olha que boa a bola! Sobrou pro chute! Pro gol! Gol do Flamengo! Sobrou pro chute! Sobrou todo o susto, mas agora bota um sorriso no voto da galera! Na cara do goleiro, não desperdiça a oportunidade! Então vamos embora, que é jogo pra prestar muito atenção. O jogo ganha um clima, uma atmosfera diferente. Todo mundo de olho arregalado, ligado. Agora é o seguinte, agora é outro jogo. Dá uma esquentada no jogo. Renato Kaiser olha para a área. Mais uma bola esticada. Everton Ribeiro dá uma disparada. Vai engatando, marcha para cima. Bruno Henrique chuta para fora. E ele bateu bem. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Vai na base do lançamento. Foi boa a bola, hein? Boa movimentação. Dá para bater no gol. A chance do gol. Teve a chance do gol. Teve a chance do gol. Sabe que foi uma grande chance. É uma chance real. Real, real, real. Felipe Luiz. A virada dessa vez foi boa. Isla. O Ilharão. Everton Ribeiro. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Isla. Dá uma gingada, vai para o fundo. Nicão. Abre. Abre. Bem na esquerda. Usou habilidade, tocou, boa bola. Vai e faz o corte. Abner. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito seguro de si. Eu gosto mais de uma presença assim, sem espalhafato, mas chega e está lá logo. Vem no carrinho, vem decidido e faz o corte. Bola esticada. Chega com perigo. A ideia é boa. A execução também. Felipe Luiz no apoio. Toda a ponta direita ofensiva para ele jogar. Ok. Olha para a área. Limpou. Bateu. Vai fazer o golaço. Gol. Gol do Atlético para a Maense. Gol. 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 Gol confirmado. Salve, Spínola. Ô, Kleber, na hora da disputa tem realmente um contato, mas eu não vejo um movimento de empurrar, não vejo um movimento de fazer a carga. Pra mim, o gol legal, Kleber. Mais uma bola esticada. Limpou, bateu! Bola esticada. Recebe de volta. Foi falta em cima dele. Eu não fiz nada. Levou o amarelo. Amarelo pra você. Pro gol! Gol do Atlético Paranaense! Bola pro fundo do gol! Essas faltas hoje em dia são um tormento pra defensores e pros goleiros. Mas assim, ó, Kleber, do que foi o jogo até agora? Do que foi o jogo até agora? Cara, era quase inevitável que ia acontecer isso. Bruno Henrique! Espetáculo de defesa do goleiro! Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Você vai ter a cobertura completa do final de semana esportivo amanhã no Fantástico. Você vai ter o Globo Esporte segunda-feira com tudo sobre o grande jogo. Fim de jogo todo o mundo! Fim de jogo, né?